Grafi, grafi, grafi Dona o shampoo Toma 차co Toma cacau Toma nene Toma cacau Toma nene Toma nenê Chora baby, chora Ué, ué Quer chorar nene, quer bubu nene Ué, ué Quer chorar nene, quer bubu nene Ué Quer chorar nene, quer bubu nene Ué, ué Quer chorar nene Ué É o filho de papaié É o filho de papaié Mamãe vai fazer com a colher de pau E chora, nenê, pra beber gacau Mamãe vai fazer com a colher de pau E chora, nenê, pra beber gacau Toma, nenê, toma, gacau, toma, nenê Toma, nenê, toma, cacao, toma, nenê Che chora, nenê, che bubune, nenê Che chora, nenê, che bubune, nenê Che chora, nenê, che bubune, nenê Che chora, nenê, Jesus É o filho de papaié É o filhinho de papai, é 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 Vem embora grafite! Vai quebrando mamãe! Mamãe vai fazer com a colher de pau E chora, nenê, pra beber gagal Vai fazer com a colher de pau E chora, nenê, pra beber gagal Toma, nenê! Toma, nenê! Toma, nenê! Toma nenê, toma gagao Toma nenê Quer chorar nenê que é bubu nenê Quer chorar nenê que é bubu nenê Quer chorar nenê que é bubu nenê Quer chorar nenê É o filhinho de papai, é 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 Simbora! Grafite Música Música